Algo muito interessante que a Patrícia me contou foi um short que ela ganhou do irmão dela e ela amou esse short, só que não servia. Só que o que ela pensou? Eu vou emagrecer e eu vou usar esse short. Não é que ela conseguiu? Bom, o short que vocês estão vendo, eu ganhei ele do meu irmão faz uns dois anos de aniversário e ele nunca me serviu perfeitamente. Eu tentei trocar ele, só que eu não conseguia porque eu gostei muito dele e não tinha numeração maior. Aí eu, ah não, eu vou entrar nesse short. Ou eu não me chamo Patrícia Cândido, eu vou entrar nele. E agora, quando eu experimentei, ele serviu porque assim, finalmente eu consegui entrar num short que eu tava parado no meu guarda-roupa há dois anos. Então, tipo, é muito gratificante isso pra mim.